Bom dia amigo de Uruçuí, aqui é o jornalista Cobra Choca Me encontro aqui na rua Travessa Antônio Cardoso, no bairro Areia Na rua que sai bem de frente a creche Odinei de Lima Vou mostrar pra vocês aqui a situação que está esse pedaço de rua aqui Pedir pra nosso secretário de infraestrutura vir aqui no local fazer uma visita Pra tomar as providências cabíveis antes De essa rua acabar de ser destruída Lá está a creche lá Odinei de Lima Encerro essa matéria por aqui, espero que nosso secretário faça uma visita no local Pra tomar as providências cabíveis Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!